Você tem boleto, nego? Boa quebrada, imagina que você é um boleto, o boleto sempre vence, vai com tudo, pai. E a vida é feita disso, nada como um boleto atrás do outro, tá ligado? Acabou um, começa o outro, é de boa. Ah, que eu quero quitar o carro, pra que que eu quero quitar o carro? Pra financiar o outro, é desse jeito. Olha, nego, eu penso diferente, eu também moro na quebrada, na periferia, mas eu não irei financiar. Estou poupando e guardando o meu dinheiro, para que eu possa comprar a vista. Ah, só você, papai, porque a quebrada inteira vai financiar. Financia, financia. Todo mundo, tio, todo mundo, porque é o seguinte, desde pequeno nós já sabemos que tem que financiar, desde pequeno nós já tá vendo as tretas em casa. É, ué, aquela conta lá, não vai ter dinheiro pra pagar. Eu falei pra você, pra que vai comprar uma geladeira agora e uma máquina de lavar? Ó, agora não vai ter dinheiro pra pagar aquela conta lá. Você que quis comprar aquilo lá, quer ficar ostentando, tá aí, o tanque tá aí. Você quer comprar lavador? Aí não vai ter dinheiro. Tem alguma empregada sua aqui, né, que vai ficar lavando seu braço. E essa geladeira também, que já não congela mais nada, descongelando todas as minhas carnes. Ah, me poupe, meu bem, me poupe. Desde pequeno nós já vi as tretas no barraco, nós não entendemos nada. Só vê o pai, a mãe gladiante e fala, ha, 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 calma pai, calma mãe. Mas é as tretas, é normal. Ei, filhote, se você tá me assistindo e é um pequenino, viu a treta sobre conta, fica na miúda, engole o choro e boa. É assim mesmo, papai e mamãe brigando por conta é normal. Se for outro tipo de treta, sei lá. Agora brigando por conta, meu amigo, é a coisa mais normal que tem. Fique em paz, bebê, de boa. Seja muito bem-vindo. Quero ver até as minas da quebrada, mal começa a fazer idade, já sai devendo os outros. Deve a manicure, deve a pedicure, deve a menina que fez chapinha, deve a menina que fez a sombra celda. Ai, meus cílios, isso aqui não paga pra você ver. As minas tá desmontando os outros na rua, tio. Ai, que botou um aplique e não pagou. Cuidado que vão tomar esse aplique de você. E as lojinhas das meninas? Bomba na hora de vender e na hora de pagar. Ó, todo mundo duro, tio. As minas não pagam. Desde pequenas as meninas já caloteirinha. Cê é louco, os caras na mesma fita. Os caras também pra pagar tá ruim. Parece que já é uma coisa que vem... É de inacessa. É de inacessa, de boa. Nós não temos a tal da instrução da administração. Nós nascemos pra dever aos outros. O quebrado em geral, a periferia tá desse jeito. Vamos nos instruir. Vamos estudar um pouquinho de economia, um pouquinho de finança. Porque, ó, tá difícil. Eu já nasci endividado. Olha, eu já nasci endividado. Se os meus pais falecer, cê acha que vai ficar o quê? Herança? Dinheiro? Vai ficar boleto, meu amigo. Vai ficar boleto. Olha lá, se não chegar o dono da casa e falar Ô, o pai não tá pagando mais. E aí? Esse carrinho tinha uma rabiola pra trás. Aqui no cidadão não sabe das coisas. O pai e a mãe faz o rolê, mas não tá sabendo. Na verdade é as contas. Vai herdar os boletos. O pobre não herda dinheiro, não. E é normal. É normal. Até que meu pai se sente culpado. Ô, filhão. O sonho do pai era comprar no seu que... Falou, pai. Ô, papai. Te amo, papai. Te amo. Não precisa de nada, papai. Mamãe, te amo. Só deu educação pra nós, amor, carinho. Quer mais o quê? Quer mais o quê? E a gente já tá satisfeito do jeito que a gente tá. Ô, pai. Te amo, mamãe. Precisa de nada pra nós. Já deu a vida. Minha mãe me pariu. Mãe, a senhora é a melhor mãe que eu já tive na minha vida. Minha mãe me pariu. Aqui ó. Normal. Não foi cesárea, não. Olha o tamanho da cabeça do moleque. Você é bobo. Mãe, obrigado. Olha aí o presente que a gente já ganhou dos paixos. Agora, mas quer o quê? Quer dinheiro? Não. Mas quer só o nome lipo pra fazer uma dívida. Você é doido. Todo mundo. Não tem erro. Os caras, as minas. Você viu as meninas? Malemar começar a trabalhar. Ai, que eu quero comprar minha bis. Ai, nossa. Eu tô louco pra pegar minha bis. Uma bis mais. Rodinha magnésia. Mano, você é louco. Vou roubar a cena, nego. Nossa. Aí junta as minas no bonde das minas de bis. Quando passa três, quatro, cinco, seis, até umas dez minas. De bisoca. As minas se juntam pra lavar bisinha junto. Mano, essas minas é um perigo. Elas andam junto com a bisinha. E elas pagam com o suor. Pagam com o dinheiro delas, tio. Como é que nós, com uma motinha, vai impressionar as minas de bis? Às vezes você tá de nove e nove. É nove e nove. Normalzinha. Dois mil e quinhentos reais. Como você vai impressionar as minas da bis? A bis mais baratinha custa seis mil e quinhentos reais. Antiguinha. Já tem uns anos. Dois mil e quatorze, quinze. Às nove, então, não vou nem esticar o chicrete. Não tá dando a balança. O equilíbrio não dá. Você vai chamar a mina pra andar na garupa da Tio Day, da nove e nove. A mina fala. Ai, nego. Acho que eu vou na minha bisinha mesmo, nego. Ai, eu acho que eu gosto de ficar livre, assim. Chegar lá, não tiver legal o rolê, eu saio fora. Sai fora o quê, tio? Chegar lá o rolê, não tiver da hora, sai fora. Você tá lá de nove e nove. A mina de bisoca já tem um cara com um baguizão mais da hora dando oi pra mina. Tô te falando. Tá com a nove e nove achando que tá da hora. Aí o outro pegou a Tio Day e botou motorzão. Não, é motor de estrada. Não, é motor de twister. Motor de CB300. Não é que tá fuçando. Não, é coletadinho. Não, bota o kitzinho CRF. Ó, 190. Tá diferente. Ó as montadinhas. Mano, é da hora. É da hora pra tirar uma onda. Mas tem uns caras que não tá muito na disposição de ficar montando os motorzão. É da hora ver uma Tio Day com motorzão? É da hora. Ver uma 150 com motorzão é da hora? É da hora. Mas tem uns caras que não tá na disposição de ir lá montar o motor, tentar regularizar ou andar irregular. Não. Tem uns caras que falam, quer saber? Vou pegar nove conto, vou comprar uma falqueira. A falqueira já dá uma roubada na cena também. Não, vou pegar uma moderninha aí, uma injeção já. Vou pegar uma XRE. Dez conto, dez e meio. Mas vai trincar. Não dá nada. Vai que vai. Os caras já tá comprando uns bagulzão mais da hora. Ai não, que eu vou mandar a cara no Golfo Sapão. Ó, um Golfo Sapão. Aí, tio. O Quebrada não tá muito se importando com o dinheiro. O Quebrada só quer gozar, só quer tirar uma onda. O Quebrada quer viver na Guzolândia, tio. É carrão, é motoca, é tirando onda. O Quebrada não tá preocupado daqui um mês. Tá preocupado no agora. É, mas tinha que se preocupar daqui um mês. Mas tá preocupado no agora. A culpa não é minha. A culpa não é minha. Não fui eu que ventei essa regra. Às vezes vocês veem eu fazendo vídeo aqui. Ah, né, Tiquipa. A culpa não é minha. Quando eu nasci já tava desse jeito. É tudo bagunçado, tio. Os Quebrada não tá muito importando lá na frente. Os Quebrada tá importando é com agora, tio. Eles querem gozar agora. Não adianta. Ô, guardando dinheiro. Ô, não sei o quê. Eles tá se importando com agora. E pra impressionar o Quebrada não precisa de muita coisa. Um Amotoquim, o Quebrada tá feliz. Um Gol Quadrado. Pô, e o sonho do Quebrada é o quê? Ah, um Fuscão. Ó. Um moleque com 15 anos tá sonhando com... Ah, o Gol Quadrado. Aí vale qualquer coisa dessa linha aí. Pode ser as variáveis. Gol Quadrado, Saverinha Quadrada, Voyagin, Paraty. Qualquer coisinha que vem dos quadrados já é grado do Quebrada. Passatão. Quebrada vai também no Passatão. Ah, o Chevette. Pô, o Chevette é diferente. Porque o Chevette é pequeno e o Voyagin, sedãzinho, tem um porta-mala. Mas o Chevette é tração traseira. Ah, o Dominique. Vai, Toretto. Porque aquele carrinho leve com motorzinho e tração traseira, nós acho que é o Dom. Joga o bracinho pra fora e sai com a Vulcana, tio. Tô gravando, depois é nóis. Sai com a Vulcana, tio. Porque a fita é essa aí, tio. Pra agradar o Quebrada não é com muita coisa. É uma Titãzinha, é um Gol Quadrado, é um Chevetão, é um Fuscão. Agora o Quebrada já está satisfeito com esses carros, com essas motocas. Mas e agora pra agradar e satisfazer as minas? Eis a questão. Ah, nego, você não tá satisfeito com o seu Chevette? Você não tá satisfeito com a sua motoca, com o motorzão? A ideia agora é agradar as minas. Porque os caras vivem pra agradar as minas. A gente quer fazer um carinha ali na pelúcia, entendeu? Você quer ter a cremosa na sua vibe. Então a gente precisa estar com uns bagulho maior. Aí os Quebrada já miram o quê? É o Golf Sapão. Cê é logo o Golf Sapão, é um sonho do Quebrada, viu? Esse tio moleque lançou aí, Netinho. Qual o teu sonho, Fiote? Qual que era o sonho de moleque? Que eu lancei do quê? Era logo o Golf Sapão. Ah, pá, e o Sportline? Não era o meu sonho. O meu... Na época nem tinha o Sportline, tio. Na época mesmo, nós pirava no Golf Sapão. Nós tava começando a entender dos bagulhos. Nós pirou até nos Golf Argentinos, no Mexicano da vida. Mas nós pirava no Golf Sapão. O Golf Sapão pra nós... Cê é louco, tio. É levar um geral com gosto aqui, ó. De quem é esse Golf Sapão? É meu, sim, senhor. Sou trabalhador. Pode pá, pode revirar que não tem nada. Mas não é que iria andar de Golf Sapão. Ai, que os homens vão parar todo dia. Vai. Ah, mas é o Golf Sapão preto. Vai. Mas não é que iria o quê? Golf Sapão. É o sonho do Quebrada, tio. Ah, pá. Na época não tinha o Sportline. Ah, que não sei o quê. E eu já queria sonhar naquela época. Eu não ia sonhar com o bagulho que eu nunca vi. Eu sonhava com o quê? Com o Golf Sapão. Não, que não vai crescer. Ela vai dançar um Golf Sapão. Um bichão com aquela cara de bravo, assim, ó. Andando na rua. Você é louco, tio. É diferenciado. Ah, que vai lá, vai comprar a vista. Quem vai comprar a vista? Ah, não. É que eu nunca financiei. Você é da Quebrada mesmo? Não, eu nunca parcelei nada. Você é da Quebrada mesmo? Não, um cara da Quebrada. Um cara da Quebrada. Fala que nunca financiou e nunca parceiou. Ah, sei lá. Sei lá. Tem que estar vendo aí, hein. Tem que estar vendo. Esse agora é do berrante. Ó o berrante do Quebrada. Boa, 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 ae. Aô, cowboy. Essa é a história do periférico. O quebrada... Oi, tudo amassado. Essa é a história do periférico. Que não conseguia conquistar as meninas. Calma, periférico. Não chora. O periférico tentou roubar a cena com a titãzinha. Não teve jeito. O periférico tentou roubar a cena com um gol quadrado. Não teve jeito. Lançou o chevette. Não teve jeito. Rodava em todas as esquinas. Não teve jeito. Lançou até e amarra dois tempos. É, é, é. Não teve jeito. As meninas estavam com os olhos para as coisas maiores. Para as coisas mais grandes. E o periférico precisava financiar. Financia, periférico. Mas o nome dele não aprovava. O nome dele estava sujo. 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 Feito sola do peão. Então o periférico foi até a casa da avó dele. E usou o nome da avó dele. Geralmente a avó é aposentada. Geralmente a avó é pensionista. Então o nome da avó libera na hora. Periférico com o nome sujo. Vai na casa da avó. Pede para ela financiar. Compra meiota. Compra CB1000. Compra o hornetão. Compra o golfe sapão. Financia, financia. Você vai vencer, periférico. Você vai roubar cena com as meninas da quebrada. Periférico, financia. Segura, peão. Aô, periférico. Tem que adaptar, fiote. Vai dar um jeito. Tem que roubar cena. Não, neto. Mas é o seguinte, netinho. Eu não queria financiar, não, tio. Queria comprar no cash. Tem no cash? Tem. Ah, que meu pai vai ajudar. Pô, seu pai vai ajudar? Duas palavrinhas para você. Parabéns, ó. Parabéns, tio. Agora, se o pai não vai ajudar, vai julgar os irmãos? E se o pai não vai ajudar, você vai julgar o irmão? Não. Se o pai não ajuda, nós financia. Nosso pai não ajudou, né? Financiou. Financiou uma vez, financiou outra. Ah, mas vai pagar juros. Vai pagar juros. É o jeito. Se não meter a cara, não vai ter. Ô, netinho, mas e aí, tio? Vou pagar juros? Ô, irmão, então não paga juros. É isso que vai diferir um de outros. Tem cara que não quer pagar juros. Não, não. Vou esperar a hora certa. Demorou, tio. Da hora. Não tem o certo ou o errado. Cada um escolhe o que quer. Aí, netinho, acho que eu vou financiar mesmo, hein, tio? Demorou. Tô querendo roubar a cena mesmo, hein? Financia, tio. Ô, netinho, é mesmo. Eu tô com o gol aí, tio. Tô com o goleta. Roletando igual o louco. Mas aí, um golfeiro, o pai sempre quis. Financia. Ô, netinho, eu tô com a titãzinha. Queria uma falqueira, pai. Sempre quis uma falqueira. Financia. Ô, netinho, eu tô até aí tirando uma onda de falqueira, de XRE. Mas aí, o pai queria logo um ronetão, queria logo uma meiota. Financia, papai. É o jeito, tio. Mete a cara. Viva lá a vida. Vai viver a vida, tio. Vai tirar onda no rolê, papai. Financia, tio. Financia, sem medo. Ai, que não sei o quê, mano. Financia, tio. Financia no bagulho. Vai ver os caras que financiou. Tá tudo com sorrisão na orelha. Não dorme a noite? Não dorme. Zero onze... Ai! Zero onze liga todo dia? Liga todo dia. Não pode atender as cobranças. Os agiotas tá querendo dar tapa na cara. Dorme? Não dorme. Medo de levar um tapa na cara. Medo de acordar com água na cara. Paga eu? O medo nós tem. O sono nós perde. Mas também nós tira onda. Quer viver na Guzolândia? Você decide. Não, né, tio. Eu não quero dever ninguém. Quero ter o dinheiro sobrando. Quero ir lá no Burger King e tirar a onda. Deixar minha titãzinha no estacionamento. Eu ando de titãzinha, mas ando com o bolso cheio. Demorou. Você não tá errado. Você também não tá certo. É a sua vida. Você escolhe. Agora não vai julgar o amigo. Que vai pagar pra andar de robozão. É a Hornet. Fá! É o meiotão. Tá, 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 tá. Hã? 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 A vinte por hora na quinta marcha? Pique o águia? Cê é louco? Não julga o amigo. Deixa o amigo roubar a cena do jeito que ele quiser. Você que não quer financiar vai chegar no Burger King de titãzinha. Vai chegar no McDonald's. E vai bancar o Mac. Pá! Me dá o de trinta reais. Dá o Big Taste. Ou vai lá no BK. Dá o quarteirão. É o quarteirão no BK? Não. X-Triplo-Bake-Baber. Burger. X-Triplo-Bake-Burger. Sei lá. Ai, que cê vai ostentar. Titãzinha tá ali. O cê tá comprando loja de quarentão. Dá hora. Agora vai ter o cara que vai preferir chegar o quê? Com o canhão. E comer um três por dez. Hã? Ô, tá duro. Quantas vezes nós tínhamos que pagar as parcelas do bagulho que nós andava? Chegava no rolê e falava que já tava sem fome. Não, não. Já comi. Tô sem fome. A barriga tá assim. Que sem fome, tio? Cê tá sem fome? Cê comeu o quê? Aceita que eu tô com fome. Mas nós falava o quê por fora? Não, não. Tô de boa. Tô sem fome. Não, já até comi. Tô de boa. Ah! Ah! Nós tava o quê? Duro. Porque nós tava andando de robozão. Tava andando de nave. Ou você paga o financiamento, as parcelas promissórias. Ou você ostenta no rolê. Nós não ostentava no rolê. Nós só andava duro. Mas nós andava como? De nave. Aí vai você que escolhe. Mas também, né? Fala que não quer comer no rolê. Mas quando chega em casa às três horas da manhã, é bater no panela da mãe. Blum, blum. Ô, mãe, tem comida? Cadê aquele bife? Ah, quantas vezes, tio. Quantas vezes essa é a realidade do periférico. Ou mete a cara, ou não pá, tio. Não, que eu vou guardar, que eu sou organizadinho, que eu consigo guardar. Você consegue guardar? Eu não consigo guardar. Se você consegue guardar, tá da hora, tio. E eu já tenho que meter a cara no bagulho. Pra ver o boletão ali na cara do pai. Pra ver o 011 ligando e falar. E aí, tio, não vai pagar não? Quer gozar com o bagulho e não quer pagar? Ai, calma aí. Pra que falar assim comigo? Ai, que não vai tomar o bagulho. Que tomar o quê, tio? Já mandei pra Bahia. Aí já era. Porque nós era aqui na antiga. Os caras não pagavam, mandavam pra Bahia, tio. Vendia lá baratinho, sem doc. Mas é isso aí. Deixa o seu like, o seu comentário. Se inscreva no canal. Lembrar que tem outros vídeos do canal. Ativa o sininho aí. Se possível, compartilha nosso vídeo pra mais pessoas. Falou? Você conhece, né, tio Maia? Então os vídeos dele aqui, o bicho é retardado. Vai vendo. Vrau! Ajuda nós. Compartilha aí, tio. Faz o nosso vídeo correr o trecho. Ajuda nós, fortalece nós. Avisar o seguinte. Corre lá pra seguir nós no Instagram. Netinho, com dois O. Netinho Maia. Corre lá no Instagram pra seguir nós, papai. E também, interessado nas camisetas. Salve, nego. Ó, ó, ó. Ó o canhão. Lê aí. Um dia sem grau é um dia perdido. Hã? Hã? É ou não é? Um dia sem grau é um dia perdido, tio. Igual a risada. Um dia sem dar risada é um dia perdido. Então eu vim trazer o seguinte. Grau. Grau é vida. Grau desestressa. E outra, risada. Vamos rir. Vamos rir. O mundão já tá perdido. Todo dia umas notícias ruins. Notícias tristes. Aquela energia negativa. O Zé Povim querendo roubar sua brisa. Querendo roubar sua alma. Sai fora. Falou. A minha paz vale mais. Cê é louco, tio. Bora dar risada todo dia. Porque a vida é uma só e tá passando a milhão. Esse baguio da guerra, da treta, de querer ter a razão. Cê é louco. Deixa a razão pra lá. Ai, que não sei o que. Não, cê tá certinho. Ó, da hora. Sai fora. Porque se pá, nós é feliz e nem sabe. Sem reclamar, só agradece. Que a vida é uma só. Tá passando a milhão. Deixa eu perguntar. Cê já falou que ama o seu papai hoje? Sua mãe? O cara que cê tá junto? A mina que cê tá junto? Cê já beijou seu filho hoje? Uai, eu sou criado pela avó. Cê já beijou sua avó hoje? Ai, que eu mandei o WhatsApp pra umas minas aqui marcando rolê. Cê mandou um WhatsApp pra sua mãe? Com o coração vermelho? Falar que cê ama ela? Um WhatsApp pro seu pai? Vai que a vida tá passando a milhão, viu, bobinho? Fica aí perdendo tempo, viu? Se de Nelson. Amo vocês. Tamo junto. Deixa o like, o comentário. Se inscreva no canal. Camiseta. Link na descrição. Mercado Livre aqui, ó. Opa! Corre lá no Instagram pra seguir nós, Netinho. Com dois outros. Tamo junto. É nóis.